A casa vai estourar de novo. Isso vai ser interessante. Muito interessante. Então vamos ver. DJ, olha o coelhinho sozinho. Dois rapazes que eu gosto de ter que poderar. E vai, let's go. E vai, let's go. E vai, let's go. E vai, let's go. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.